Meu nome é Antônio Geraldo, o excesso de anti-inflamatório fez com que meus rins parassem de funcionar e eu estou agora há dois anos e dois meses fazendo hemodiálise. Vamos conversar com os familiares, vamos conversar com os amigos. Eu costumo falar sempre, as pessoas morrem e para onde vai o seu rins, para onde vai o seu coração, para onde vai o seu fígado? Nós podemos muito bem, nesta campanha, conscientizar as pessoas de que é mais importante salvar vidas do que ser enterrado com esses órgãos. Tem muita gente precisando de doação. E doar órgãos é doar vida, é doar amor, que possamos nos conscientizar disso. Meu nome é Antônio Geraldo, o excesso de anti-inflamatório.